olha esse daí você está lembrando da infância ainda nela hein pessoal, aí olha os bezerrinhos aí, lembrando da infância dos bezerros sendo tratados comendo o capinho, olha pra vocês bezerros de 4, 6, 7,5 isso daí lembra a infância aí da galera que acompanha esse marronzinho é misturado com melhora e também misturado com aquela raça de touro selvagem também esse marrom aqui, os outros lá é mais tranquilo só bezerro pra engordar, pra cortar pra levar pro corte, olha esse come cecila aí com muita, ele está gostando mesmo tem uns que põe, faz um tambor ó, esse vai crescer, ele vai ficar brabo os tamanhos que esse está pequenininho ó, mas ajeitado sim, vai lá